Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Final de Shattered Grid e quem melhor para comentar esse final do que a dupla mó fenomenal aqui do Mega Power. E aí, Ana, chegamos finalmente ao último quadrinho, a última edição desse arco fantástico? Sim, assim, no meu quadrinho ela já ficou um pouco para trás, mas eu vim aqui para comentar junto com você esse final tão significativo para a franquia. Até porque esse final, ele engloba tudo que está acontecendo, né? É, já que o meu é o passado do seu. Exatamente. Finalmente isso foi revelado oficialmente, não tem mais o que dizer. O Sabans Go Go Power Rangers é o passado do quadrinho de Marimoth Power Rangers. Ponto final nisso aí. Primeiro eu queria agradecer a você, meu amigo, que acompanhou os nossos reviews desde o início do ano, desde março desse ano, né? Que está acompanhando aqui fervorosamente no canal, comentando, compartilhando, curtindo, né, Ana? Com certeza. O pessoal também que lá está no Sabans Go Go e vai continuar lá comigo. Obrigado. A gente se sente muito próximo ali, conversando numa mesa. Vou começar a tomar um café e convidar vocês... Pegar uns salgadinhos, né? Isso. A convidar vocês a pegar o café de vocês, sentar para a gente conversar sobre o nosso quadrinho. Eu vi gente perguntando, Ana, então acabou os quadrinhos de Power Rangers? Acabou o Shadow of the Grid? Acabou? Não, gente? Não. Não. Só acabou o arco. Exatamente. Mas os quadrinhos continuam. Inclusive vai começar um outro arco no Marimoth, que é o Beyond the Grid e vai começar uma saga no quadrinho que Ana faz review. Apesar de não ter nome, vai começar uma saga nova com a Rita, né, Ana? Exatamente. É uma saga interrelática. Mas vamos comentar do final de Shadow of the Grid, uma edição muito diferente. Ela é muito diferente mesmo. São 40 e poucas páginas, então tem muita informação para a gente digerir nessa edição. E já começa com a batalha que a gente viu na edição 30, né? Os Rangers estão em volta da fortaleza do Lord Dracon. Parece que a batalha não vai ter fim por conta do Serpentera, né, que está... Finalmente a bateria está totalmente carregada. Ele não vai mais morrer sem bateria, certo? E está muito poderoso, né? E está muito poderoso. Os Rangers não estão conseguindo lidar com o fato dele estar protegendo a torre do Lord Dracon. E aí acontece um momento. O Funtz Evercey nesse quadrinho, que é o novo Zord, o novo Mega Zord que aparece, né? Porque o Jason, ele quer de alguma forma que os Rangers extraiam, né? Para que ele possa destruir a torre sozinha, porque ele vai usar o Kyrex Mega Zord do Orion de Super Megaforce. E aí a gente tem um novo Mega Zord que é uma fusão de Cat, de Zell, do RJ de Fúria da Selva, da Candle de Dana Charge e dos Hyper Force Rangers, né Ana? Exatamente. Eles dão a base, né? O Mega Zord base, o Hyper Force. E eles agregam os Zords de várias temporadas para formar um novo Mega Zord, para tentar destruir a torre. E eles conseguem destruir a torre. Os Sentinelas perdem os seus poderes. A gente vê esse reflexo também em outro momento, que é a parte da Gracie com a Ranger Slayer. Eu deixo para você essa parte, porque é a parte que você mais conhece. Exatamente. A Ranger Slayer está com a Gracie e uma equipe ali que foi selecionada, que vai ser o que vai fazer parte do Beyond the Grid, mais para frente, o novo arco do Mighty Morphin Power Rangers. e eles estão em Terra Venture. Prometeia, né? Ele não é chamado de Terra Venture, né? Tudo bem. Eles estão em Prometeia. Terra Venture. Que é Terra Venture, viu gente? Então, acontece ali uma anomalia no espaço-tempo e eles tentam sair com aquela nave muito grande, mas eles não conseguem. O Andrus, que está pilotando, não consegue tirar eles dali. E eles são jogados em algum lugar que a gente ainda não sabe qual é. É bom lembrar que junto com a equipe de Beyond the Grid, a gente tem outros Power Rangers que estão ali também, né? Exato. Eles estavam resgatando. Aparece o TJ, aparecem outros Power Rangers, aparece o Ranger Vermelho de Fúria da Céu, a Ranger Amarela de Resgate. Então, a gente tende a entender que outros Rangers estão ali na Prometeia e devem participar desse arco também. Mudando de cena, e aí começa toda a loucura, né? A gente tem um Lord Draco na forma final dele, todo preto, e a Jen fala de novo não. E aí, Ana? Pois é. E aí a gente cai num quadrinho que não parece ser o quadrinho que a gente estava lendo. A gente cai numa outra realidade, uma realidade insana, onde, na verdade, o Lord Draco é o super-homem. É. Mas só um detalhe. Quando a Jen fala isso, a gente descobre, na verdade, eu estava folheando as edições anteriores, na edição 25, onde começa o Shattered Grid, o Lord Draco que aparece pra pegar a Jen é o Lord Draco na forma final. Então a gente entende que tudo isso de Shattered Grid que a gente acompanhou, a Jen já viveu, né? Ela está em um loop temporal, de certa forma. É. Parece que sim. Parece que ela não conseguiu derrotar de alguma forma e aquilo está se repetindo. Foi isso que eu, mais ou menos, entendi. Porque pra ela falar algo assim de novo não, quer dizer que ela não conseguiu impedir de alguma forma. Então o Lord Draco venceu. Exatamente. Ele chegou a vencer em algum momento do espaço-tempo e a gente acaba vivendo um pouco dessa realidade em algumas páginas do quadrinho. Conta aí agora. Uma realidade criada por ele mesmo, onde ele é filho, na verdade, do Zordon e da Rita e eles são, tipo, dois vovozinhos fofos. E o cachorro dele é o Dog Kruger. Exatamente. O cachorro deles é o Kruger de SPD, que não faz o menor sentido, mas na cabeça dele era essa família feliz que ele queria. E ele é um deus endeusado pela cidade, pela Alameda dos Anjos. E os Rangers ainda existem, estão vivos nessa dimensão. E trabalham pra ele. E trabalham pra ele. São, tipo assim, serviçais, são, tipo, adoradores. São pessoas que ele colocou em lugares estratégicos onde ele achava que deveriam. Por exemplo, a Kimberly virou garçonete. A Trinia e o Zeg são jornalistas. O Billy é mecânico. O Billy é mecânico, constrói os carros deles. Então... E a Jen ajuda ele a derrotar uns monstros que aparecem de vez em quando. Isso, ela pilota os megazordes dele, os hordes dele. Sem contar que o Dracon também tem um próprio dojo dele que é comandado pela Lauren, né? De Samurai. E o Jason. E o Jason, exatamente. O Kyle Rangs, que escreveu o Chetra de Grud, ele deu um comentário rápido na entrevista que o Lord Dracon, ele é uma pessoa que se sentia muito solitária, né? Que queria a atenção voltada pra ele. E nessa realidade que ele criou quando ele vence os Power Rangers, é justamente isso, né, Ana? É, ele é o centro das atenções. Todo mundo ama eles. Na verdade, ele nem parece ser um vilão nessa realidade. Na verdade, ele tá salvando as pessoas de umas criaturas que estão aparecendo. Mas, na verdade, tudo isso foi fruto de uma criação mental ali que ele mesmo fez, porque foi uma realidade que ele gostaria de viver. Onde ele é o super poderoso, os outros que eram colegas dele antigamente são agora... Escravos, escravos. É, trabalham pra ele. E ele vive nesse mundo utópico. Só que aí começa a acontecer uma loucura. Ele começa a ver o Tommy, que foi morto. Exato. E aí começa a gente ver o que tá acontecendo, né? Realmente essa realidade existe. Então o Lord Raccoon venceu. Ele venceu em Shattered Grid. Então essa batalha toda que a gente viu sendo construída termina com o vilão vencendo. E aí aparece o Tommy, que morreu na edição 25, conversando com ele através de espelhos, pedaços de vidro, né, Ana? É, como se ele estivesse tentando sair do subconsciente do Lord Raccoon e sair pra realidade. Só que não era bem no subconsciente que ele tava. A gente acaba descobrindo que o Tommy não morreu. E quando a Ranger Slayer, no meu quadrinho, no Sábado, atirou uma flecha num Tommy que ainda não era um Power Ranger... Com o Cristal Verde do Caos, né? Isso, com o Cristal Verde do Caos. Ela disse, você vai me agradecer mais pra frente. E esse Cristal, quando entrou em contato com o Cristal do Lord Raccoon, quando ele matou o Tommy, jogou a... Como é que eu vou dizer? Não é nem o corpo, é mais a mente dele num lugar, num limbo que é entre o mundo real e a rede de morfagem. Ele ficou preso lá esse tempo todo até esse momento. E ele se liberta, e essa parte é muito legal, e ele vai encontrando cada um dos Rangers e recuperando a memória deles, né? Ele chega na Kimber, ele recupera a memória, e todo mundo se dá conta de que realmente eles estavam em outra realidade, né? Que eles tiveram a mente deles mexida. É, como se eles tivessem sofrido uma lavagem cerebral pra viver aquela vida louca que o Lord Raccoon tinha criado naquela realidade. E quem aparece nesse momento também são os emissários da rede de morfagem, né? Os emissários que morderam a língua. Exato. Eles são os protetores da rede de morfagem, e eles estão abalados porque eles nunca pensaram que um ser, um Power Ranger, iria se virar contra a própria filosofia de vida, do jeito que faz com que eles sejam Power Rangers, e fossem invadir a rede de morfagem, e transformar tudo nesse caos. O que acontece? Quando o Lord Raccoon vence os Power Rangers, ele consegue entrar na rede de morfagem, que era todo o plano dele, era entrar para ter poder. Então, no final das contas, a gente descobre que todo o plano dele era ser forte, poderoso, né? E ele invade a rede de morfagem, e ele pega um objeto chamado Coração do Mestre, né? Seria um... Um cristal. Um cristal, né? Muito poderoso, que dá o poder do usuário de reescrever a realidade, reescrever o multiverso e os universos. Pelo que eu entendi, esse Coração do Mestre, ele fica em posse realmente de um mestre de morfagem, que está ali acima desses emissários, né? Então, são eles que controlam a rede de morfagem. Parece que não se sabe quem são esses outros, só esse específico que o Lord Raccoon descobriu, e a gente não sabe o que foi que aconteceu exatamente, mas ele estava meio que congelado, meio que petrificado, e ele pegou esse cristal, e aí, a partir desse momento, ele tinha poder de criar a realidade. E ele destrói todos os universos, e só fica o universo dele. E aí, claro que no ego dele, naquele momento eu sou o grande vilão, eu não vou ser derrotado, o Tommy aproveita esse momento para lutar contra ele, e os dois ficam em posse do cristal, né, Ana? Exatamente. A partir do momento que o Tommy toca nesse cristal, parece que os dois ganham o mesmo poder, e ao mesmo tempo não tem mais poder, já que eles são iguais. E nessa parte, além de ter um combate físico, nós temos um combate mental contra o Lord Raccoon. Sim, o Tommy, nesse momento, ele começa a realmente contar, e descrever para ele o que foi que aconteceu realmente com o Lord Raccoon, para ele virar desse jeito. Então, ele começa a dizer que nenhum Tommy, em nenhuma outra realidade que existia antes, foi mal. Ele foi o único que se desviou, e não acreditou no poder do trabalho em equipe, no poder da amizade, e que decidiu tomar tudo para ele mesmo. Então, que ele, na verdade, era uma anomalia, e que ele que foi a pessoa que destoou de tudo. E aí, o Lord Raccoon não consegue aceitar isso, fica realmente perturbado com essa informação, querendo desmentir, dizendo que ele é um deus nessa realidade, mas é que a verdade, realmente, é que ele nunca deixou, ele foi um Tommy que nunca deixou os outros Rangers se aproximarem. Então, ele perdeu essa amizade, o poder de equipe. E o Tommy diz, justamente, que essa foi a grande fraqueza dele, que isso, na verdade, é uma força que fez com que, inclusive, ele voltasse desse limbo que ele estava para a realidade. E o Lord Raccoon perde a batalha, né? Os emissários da Rede de Malfagem falam para o Tommy que agora eles têm a chance de reescrever a realidade como eles querem. E o Tommy ainda tenta ajudar o Lord Raccoon no final das contas, né, Ana? Exato. Ele fala assim, ainda dá tempo, você fez coisas terríveis, mas nenhuma pessoa está completamente perdida. Então, se você quiser vir com a gente e recomeçar, você pode. Mas o Lord Raccoon dá as costas e eles têm que ir embora daquela realidade porque eles precisam consertar todo o universo, né? E eles vão para, tipo, um lugar que simula o centro de comando. Na Rede de Malfagem. Na Rede de Malfagem, né? E aí os emissários falam para eles que vocês podem reconstruir, mas nada vai ser como antes, né, Ana? Porque é como se você tivesse quebrado uma janela e você tentar reunir os cacos de vidro, você consegue montar de volta. Mas não é exatamente como era antes. Exato. Então, assim, vão ter algumas coisas que vão mudar vão voltar como era antes, mas não da mesma maneira. Então, a gente tem que ver como é que isso vai repercutir mais para frente, não é mesmo? E a edição termina com a prévia de Beyond the Grid. A gente tem as três primeiras páginas, se eu não me engano, mostrando um pouco do que vai acontecer, né, Ana? Mostrando situações que a Grace e a equipe dela vão vivenciar nesse mundo desolado deles foram parar. Parece que vai ser uma saga muito, muito interessante. E é legal porque a presença da Grace é muito forte. Eu achei que talvez ela fosse só recrutar esses Rangers, mas não fosse participar disso, entendeu? Mas eu acho que ela vai ser bem atuante, a experiência dela como Ranger Vermelha. Vai ser muito bom até para ela refletir do que aconteceu em 69 com ela, né? Exato, com a equipe dela. E aí a gente comentou na revenda de Super NG Steel que tinha alguma ligação com o Shattered Grid. A ligação é o seguinte, além de a gente ter elementos incomuns como o próprio Wes, usando no episódio de Super NG Steel, a arma, nós temos esse lance de um vilão querendo destruir dimensões, foi comprovado então que a gente tem múltiplos universos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, de certa forma, a série se encaixa nos quadrinhos em algum momento, né, Ana? Eles se cruzam já que nós temos vários universos, multiversos e realidades. Faz todo sentido agora a gente ter nessa próxima temporada a Grid Battle Force, que é uma força que vai proteger a rede de morfagem com os Beast Morphers. Então você já acha que realmente ano que vem a temporada vai ter uma ligação bem mais direta, também mais concreta, Ana? Eu acredito que sim. Eu acho que eles pegaram um seriado, viram a oportunidade, tinha as siglas e dava pra montar tudo nesse caminho de rede de morfagem. Porque agora, eu tô falando assim, mais voltado pra série até do que pro quadrinho. Foi confirmado que existem outras dimensões, foi confirmado que um vilão com uma flecha embebida de magia pode conseguir quebrar a realidade. Então o que vai impedir de outros vilões quererem quebrar a realidade? É verdade. Sem contar que o Evox, que é o vilão de Power Rangers e Beast Morphers, quer infectar a rede de morfagem. Então nós temos mais de um vilão mexendo com a rede de morfagem, né? Lord Dracon, Lord Draven, de Super NG Steel, e agora Evox, de Beast Morphers. Então o futuro de Power Rangers parece muito promissor, a mitologia tá super bem aproveitada, estou ansioso pro futuro de Power Rangers e acredito que você também. Com certeza. Eu só espero coisas boas a partir do ano que vem. E você, o que achou do final de Shattered Grid? Comenta aqui na seção de comentários do canal, deixa o seu gostei, seu power like, se inscreve no canal e quando for comentar pra bater um papo com a gente, usa a hashtag Squad do Poder que a gente responde você mais rapidamente e troca uma ideia e fique ligado porque tem mais review vindo por aí. Beyond the Grid já começa em setembro e o arco de Sabans Go Go também. Beleza? Nos vemos em breve e que o poder o proteja.